Muito bem, alunos, continuando nosso estudo aqui de lógica e álgebra booleana. Nesses capítulos iniciais nós estamos trabalhando com os diagramas de Van Euler, com circuitos. Então assista o vídeo até o final, marca o joinha para o professor, dá uma olhada na nossa apostila que vem aí indicada no site, ok? Para a gente estudar e sair bem, tá bom? Peço aí uma colaboração para vocês, hein? Muito bem, vamos lá. Exercícios. Desenhar os diagramas de Euler-Ven ou Van Euler para mostrar P ou Q barrado. Então vai ser, volta aqui, um vai ser o P e o outro vai ser o Q. E ali o conjunto universo. Então é a união de P, então você tem que colorir o P inteiro. E o que está fora de Q. Então tudo que estiver fora de Q. Esse pedacinho dentro de Q entrou porque o P tem que entrar, ok? Então está aí a letra A. Letra B. Vou fazer a letra B aqui. A interseção do que tem que estar dentro de P e fora de Q. Aí aqui eu não posso colorir porque eu tenho que pensar. Aqui está dentro de P e fora de Q. Porque esse pedaço aqui está dentro de P, mas está dentro de Q. Então não pode. Então nesse caso aqui entra só isso. Só esse pedacinho aqui. Isso. Beleza? Letra B. Letra C. P e Q também. Esse aqui dá um pouquinho mais trabalho. Beleza? Está só aumentando, né? Então é a união de P e Q barrado. P e Q barrado é esse pedacinho. Igual ao anterior lá. Acabamos de fazer ele. Está colorido. Com a união de P barrado e Q que vai ser o outro lado. Tem que estar dentro de Q e fora de P. Esse lá de cá. Tranquilo? Perfeito. Vou conferir nas respostas aqui. Vou ver se acertei primeiro, acertei segundo, acertei terceiro. Estou ficando bom nisso. Vamos ver a letra D. A letra D tem que ser maior. Que é três conjuntos. P, Q e R. Vou ter que fazer aqui de uma vez. Muito bem. Então, letra D. A união de P ou Q barrado. P ou Q barrado seria essa parte aqui. P ou Q barrado. Está vendo? Vou marcar ela assim. Só contornar para não colore. Seria essa meia lua aqui. Interseção com R. Então, aqui seria isso aqui. Não, aqui é a união. Ah, me desculpe. Não é inter. Eu já ia errando aqui. Falei R por C. Nada disso. Só P ou Q barrado. Quer dizer, então, é todo P com tudo. Só não entra o que está aqui dentro de Q nesse pedaço. É o contrário. É essa meia lua de K que não entra. Então, entra o resto tudo. Então, só esse pedaço aqui que não está colorido. Agora, isso é interseção com R. Isso. P ou Q barrado. Está lá. É difícil fazer, né? Vou ter que... Até eu mesmo estou enrolando. Vamos fazer dois desenhos que a gente chega na resposta. Quer ver, ó. P, Q e R. Vou pôr o E aqui, ó. Então, vamos fazer o primeiro. União de P. União de P. Ou Q barrado. Que está fora do Q. Está fora tudo isso, ó. E aqui, interseção com R. E aí, vamos dar a resposta aqui, ó. P, Q e R. Vamos ver o que eu colori dos dois lados ao mesmo tempo. Colori esse pedacinho no meio. Colori esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui, ó. Olha aí, ó. Colorida lá. Colorida aqui, colorida aqui, colorida aqui, colorida aqui, colorida aqui, colorida aqui. Então, está aí a resposta. Vou pegar aqui agora a folha. Vou pegar as folhas recicladas, viu? Já usei um lado. Agora vou fazer a letra E. Que é... P, Q e R. De novo. Vamos lá. P, Q e R. Vamos ver o que que é essa. Vou ter que fazer também, igual fiz a outra. Não dá problema. P, Q e R. P, Q e R. E a gente dá a resposta aqui. Então, união do que está fora de P e fora de Q. Fora de P. Eu colori o que está fora de P. Fora de P. Já colori. União com o que está fora de Q. Só não entrou esse pedacinho aqui, ó. Interseção com o R. R está aqui. Então, ó. Só não entrou esse pedacinho aqui, ó. Do R inteiro. Parece que tudo tinha colorida. Então, a resposta é essa. Beleza? Aí, ó. Então, está aqui. Tranquilo? Beleza, né? Legal. Então, sai esse aqui. Vamos para o 2. 2 pede para dar as expressões correspondentes à região colorida. Está fácil, ó. Está fora de P e dentro de Q. Então, é P barrado e Q. Acabou. Só isso. Isso aqui já é mais difícil. Porque tem a região de fora e a região daqui. Regiões separadas aí é um ouzão. Então, ó. Essa região do meio é fácil, que é P e Q. É a interseção delas. E a região de fora é o contrário. É P barrado e Q barrado. Olha lá, ó. Fica só o de fora. É o que está, ao mesmo tempo, fora de P e fora de Q. P barrado e Q barrado. Legal, né? Então, foi fácil fazer esses aqui. Vindo do circuito, né? Não tem que desenhar. É mais rápido mesmo. Essa parte aqui, às vezes, o pessoal tem mais dificuldade de entender. Mas olha aqui de fora. É a interseção. Tem que estar ao mesmo tempo. Fora de P e fora de Q. Essas partes não entram. Só o que está mesmo no contorno. Legal? Marca um joinha para a gente aí, pessoal. Vamos continuar. Tchau. 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 Obrigado.